Olá meus amores, hoje eu vim mostrar pra vocês a minha rotina diária de cuidados com o rosto Meninas, eu gosto de fazer isso umas 3 vezes na semana E eu começo usando esse sabonete de limpeza profunda da Avon, é da linha Clear Skin Gente, ele é ótimo pra tirar a oleosidade e pra quem tem espinha, a acne é ótima Lavo bem meu rosto com ele e depois eu seco e venho com o outro produto Agora eu vou usar esse esfoliante corporal e facial da Revita Skin Gente, eu amo ele, ele parece um mel e vem cheio de pedrinhas pretas Gente, ele limpa muito a pele, esfolia bastante E eu gosto de usar essa escovinha, se eu não me engano é da Bayliss É pra limpar mais profundamente a pele Eu gosto de esfregar também os lados, pra tirar aquelas pelinhas E eu vou esfregando o rosto todo Depois é só enxaguar e secar novamente Ele é um pouco difícil pra tirar porque é como ele parece um mel, ele gruda muito no rosto Agora eu vou usar esse produto 3 em 1 da Avon, ele limpa, tonifica e hidrata Ele é um creme branquinho e é da linha Avon Care Gente, é muito bom, ele limpa profundamente a pele E lembrando, ele é de aloe vera e gengibre Em todos os produtos que eu faço, eu gosto de usar escovinha Eu acho que limpa bem mais Aí depois, meninas, eu espero aí uns 5 segundinhos e limpo e seco o rosto de novo Agora eu venho com esse gel que eu amo Que é o gel facial de limpeza profunda Também da Avon, da linha Clear Skin Gente, ele é muito bom pra tirar a oleosidade Também pra quem tem pele com acne E o que eu mais gosto é que ele é bem refrescante Parece que você tá aplicando menta no seu rosto Gente, ele é muito gostosinho de usar É quando você vai enxaguar o rosto, o seu rosto fica geladinho É muito bom Aí eu aplico ele no meu rosto com a mão mesmo E depois eu deixo aí uns 5 segundos Ou uns 30 segundos Pra ele agir profundamente Aí depois eu lavo e seco o rosto Agora eu venho com essa máscara que eu amo também Que é da Avon Solute É máscara facial de limpeza profunda Ela é como se fosse uma argila Aí você deixa ela no seu rosto Pra ela secar, ela fica bem seca Gente, limpa muito a pele Deixa a pele muito hidratada Meninas, ela secou Aí agora eu vou enxaguar Por último eu venho com o creme facial Que eu deixo no meu rosto É da linha Avon Care Creme facial com filtro solar Esse é do dia Ele hidrata por 24 horas Meninas, então eu uso ele praticamente o dia inteiro Aí à noite eu uso o outro Depois eu vou fazer a rotina da noite pra vocês, tá? A única coisa que eu não gosto muito dele Porque ele deixa a pele um pouco oleosa Mas tirando isso, ele é maravilhoso Então ficou assim, meninas Pele limpinha e hidratada Eu amo demais E aí E aí